Eu não sei se você pode, não sei se você pode, não sei se você pode, não sei se você pode A Lacherequia na 9 A Lacherequia na 9 A Lacherequia na 9 É o plano dos amigos 2.0, Bibi A 5 produções Eu não sei se você pode, não sei se você pode, não sei se você pode A Lacherequia na 9 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 Transa assistindo filme Eu tenho fetiche 8 horas da manhã Transa assistindo filme Tu senta naquele pique Tu senta naquele pique O Nardeste gosta E o Nardiria do Tranquilo também gosta Essa é a Putariana, um bar de Peu Bar de Vã, Bar do Cal Bar da Marlene, aí com Madeira gosta É o baile Luan Paredal Soneca Paredal Pantera Paredal Eu tenho fetiche Eu tenho fetiche 8 horas da manhã Transa assistindo filme Eu tenho fetiche 8 horas da manhã Transa assistindo filme Tu senta naquele pique Tu senta naquele pique Tu senta naquele pique Tu senta naquele pique Você senta naquele pique É o menino da cima, bebê Sua viola Nós pega machuca, derrama na cara 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 Derrama na cara Nós pega machuca, derrama na cara FG gosta Baile do Calafate Baile do Bate Facho E GV da Federação também gosta E GV de Brotas Derrama na cara Isso Derrama na cara Derrama na cara Derrama na cara Alicinha Mel Lugada Baiane Sabiola A noite toda não bota a tira A noite toda não tire Baile do Guna Fechadão também, porra A noite toda não bota a tira A noite toda não tire Tiribata 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 Tira e bota, tira e bota, tira e bota, tira e bota Tira e bota, tira e bota Subiu, olha lá Olha pra cara, não fala assim, ó Fala assim pra ela, ó A noite toda não bota, atira A noite toda não tira e bota A noite toda não bota, é você mesmo É hoje A noite toda não bota, atira Isso, pireia tá gostando da putaria Já desceu um litro de um uísque, véi Aff, de escrita Tira e bota, tira e bota, tira e bota, tira e bota Tira e bota, tira e bota, tira e bota, tira e bota Temr bota, tira e bota, tira e bota, tira e bota Mesmo é que deu trancinho a conde, véi Tira e bota, tira e bota, tira e bota Respeita Eu te falei que o bagulho é sem limite Vai levar moeda e também um pica-pix Toma piroca, toma pix 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 Viola, de novo Tá carente? Quer o pix? Quer piroca? Vou te dar pix Toma, toma toma Biroca Toma Pics o polêmico toda vida Ix, Ix, Ix. Se eu boto no seu quarto, te boto no Schwalzo,就 falando no seu ouvido. Toca na minha pepega 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 É revoadinha do polêmico, velho, esqueça tudo É o pole, me chama de pole Me chama de pole Leva ela, leva ela, leva ela Leva ela pro meu quarto, por favor Leva ela pro meu quarto, por favor Seu bando no seu quarto, eu vou aqui no bar Olha o negócio ouvindo, que hora é essa? Vai longe Toca na minha pepeca, toca, toca na minha pepeca Toca na minha pepeca, toca, toca na minha pepeca Oh, isso uma dos? Deu a O momento é esse, bebê É o bloco dos amigos 2.0 Atualizado F7 gosta Equipe Cajassu, Pantera Paredão Soneca Paredão Luan Paredão Amo meu Pagodão Luiz Pagodão, Adelson Pagodão Jônisson Divulgações O momento é esse É o CD do baile Esqueça tudo, é isso aí, meu berroda, bebê Assim, ó Na xerequinha, amor Tu quer na xerequinha Na xerequinha Você quer na xere, xere Que é na xerequinha Que é na xerequinha Que é na xerequinha Toma 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 na xere... O erótico Pumba na xerequinha, pumba na xerequinha Pumba na xerequinha, pumba na xerequinha Pumba na xerequinha, pumba na xerequinha Padeu Fifa Bordas, Bordas, Berreira Bordas Sobe e abrem, ó, o que que é amor? Quando escutar essa parada me chama de poli Quando eu passar na rua pode me chamar de poli Me chamar de poli, porra, me chamar de poli, caralho Me chamar de poli, porra, tem que ter sentimento na onda, velho É não, Vini, vou passar a língua na sua pepeca devagarzinho, bebê Na xerequinha, pô, tu quer na xerequinha Na xerequinha, pô, tu quer na xerexere Pumba na xerequinha, pô, tu quer na xerequinha Na xerequinha, pô, tu quer na xerequinha Pumba 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 na xerequinha Só só aqui eu digo Ah, FBB Na segunda dos Belqueiros rola essa Alicinho Alô, Murilo Alô, Vínia E aí, Pelina Tá putaria, né? As coisinhas, véi Tá pegando as coisas É de boa Ela gosta, ela tá gostando Alô, Rei da Heróis, cá Na xerequinha, amor, tu quer na xerequinha Na xerequinha, amor, tu quer na xerequinha Quer na xerexere Quer na xerequinha Vá Vamo na xerequinha 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 É o bloco dos amigos 2.0 Vamo na xerequinha Vamo na xerequinha Tem que vir no passinho, na segunda do joguinho, no frente do paredão, mete o passinho de bandido Na xerequinha, mouto, que na xere, xere, que na xerequinha, que na xerequinha, que na xerequinha, que na xerequinha Toma na xerequinha, toma na xerequinha, toma na xerequinha, toma na xerequinha, toma na xerequinha Soneca, paredão! Ah, fiz vida! Toma na xere, xere, toma na xerequinha Eu vou lançar assim, ó Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, te fez uma guerreira Firme na madeira, firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, amor Te fez uma guerreira Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar Te machucado, te machucado, te machucado, te machucado Eu vou te machucar Te bem ligado, te machucar Te bem ligado, te machucado Firme na madeira, firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, amor Aguenta firme, firme, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, vida Senta na bola com pelo Eu vou te machucado, vou te penetrar Te machucando, vou te machucado Eu te machucando, eu te machucando Eu te machucar, eu te machucar Eu te machucar, eu te machucar Menina me deixa forte, o pão me deixa forte O gel me deixa, o bonde me deixa forte Senta na nove, na nove, na nove, na nove Senta na nove, na nove Senta na nove, na nove Vai espanhol Vai espanhol Mais coisa Eu tô feliz Eu tô na onda maluca Eu tô feliz Eu tô na onda maluca Eu tô feliz Eu tô na onda maluca É o bloco dos amigos O canalha, o canalha, parceiro Alô, dá Dá, seu puto Máximo respeito É o menino da 5 Pega a fita, ó Pega a fita, ó Restaurante É bec Transporte É uber Se trata é uberzinho Pra botar bem gostosinho Restaurante É bec Transporte É uber Se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Tô botando Colocando Tô botando Gostosinho Tô botando Colocando Lobotando O seu cozinho Tô botando Colocando Lobotando Bem gostosinho Toma ferro Toma, toma ferro O seu cozinho Toma, toma ferro Toma, toma ferro Bem gostosinho Tô botando Colocando Colocando O seu cozinho Tô botando Colocando Lobotando Bem gostosinho Avis, avis o meu pau tá perigoso Assim o sol tem perigoso Toma, toma, toma pau perigoso Toma pau perigoso Toma, toma, pau perigoso De novo, viola Alves, Alves, o meu pau tá perigoso Nos meninos da AS5, tem que respeitar a pula Toma, toma, toma Toma, toma, Toma pau perigoso Toma, toma, pau perigoso Toma, pau perigoso Toma, pau perigoso Toma, pau perigoso Vou badar tudo Toma, toma, pau Toma, toma, pau perigoso Toma, toma, pau, pau Toma, toma, pau, perigoso Toma, toma, pau, perigoso Pau, perigoso Pau, perigoso Vamos finalizar as coisas, viu? Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, pro velhinho Joga pro coroa Joga... Alô, Bruno Magnata Velho Sacra Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Pro coroa, porra Pro coroa, porra Pro coroa, porra